Embora a neve seja um fenômeno raro no Brasil, algumas cidades são conhecidas por ter eventos de neve durante o inverno, especialmente na região sul do país. Confira agora então as 5 cidades mais famosas por sua ocorrência de neve no Brasil. São Joaquim, Santa Catarina São Joaquim é uma cidade pitoresca localizada na Serra Catarinense, famosa por suas temperaturas e frequentes registros de neve durante o inverno. Situada a cerca de 1.360 metros de altitude, a cidade atrai turistas que desejam experimentar o frio extremo e ocasionalmente ver a neve. São Joaquim também é conhecida por suas produções de maçã de alta qualidade, sendo um dos maiores produtores dessa fruta no Brasil. Além disso, a cidade oferece vinícolas que produzem vinhos de altitude, um atrativo adicional para os visitantes. Urubusi, Santa Catarina Também na Serra Catarinense, Urubusi é uma cidade que encanta pela beleza natural e clima rigoroso no inverno. Com uma altitude de aproximadamente 1.825 metros, no Morro da Igreja é considerado um dos lugares mais frios do Brasil. É o ponto famoso por suas temperaturas negativas e frequentemente o local se encontra com a ocorrência de neve. Além das condições climáticas, Urubusi oferece atrações como a Cascata do Avencal, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e o Morro do Campestre, que proporcionam vistas delumbrantes e oportunidades para atividades ao ar livre. Bom Jardim da Serra, Santa Catarina Fechando aí o trio que está sempre disputando quem tem a menor temperatura no inverno em Santa Catarina, Bom Jardim da Serra é outra joia da Serra Catarinense, conhecida tanto por suas paisagens deslumbrantes quanto suas temperaturas baixas. Com uma altitude média de 1.245 metros, a cidade é famosa pela Serra do Rio do Rastro, uma das estradas mais cênicas e sinuosas do mundo, que oferecem vistas espetaculares das montanhas e vales circundantes. A cidade tem um clima bastante frio no inverno, com ocorrências de neve que atraem muitos turistas. Além disso, a região é rica em cachoeiras e trilhas, oferecendo o destino perfeito para os amantes da natureza e do ecoturismo. Gramado, Rio Grande do Sul Gramado é uma das cidades turísticas mais famosas do Brasil, situada na Serra Gaúcha, conhecida por seu charme europeu, arquitetura bávara e os eventos culturais. Gramado é um destino popular muito grande durante todo o ano. No inverno, a cidade pode registrar neve, embora não seja tão frequente quanto nas cidades catarinenses. Gramado é famoso pela Natal Luz, um festival natalino que atrai milhares de turistas, e pelo Festival de Cinema de Gramado, um dos mais importantes do Brasil. Além disso, a cidade oferece uma variedade de chocolates artesanais, vinhos e uma gastronomia que destaca a culinária alemã e italiana. Canela, Rio Grande do Sul A vizinha de Gramado, Canela, compartilha o mesmo clima encantador e atrai turistas pela sua beleza natural e cultural. A cidade está situada na Serra Gaúcha e também resiste a neve ocasionalmente durante os invernos mais rigorosos. Canela é famosa pela Catredal de Pedra, uma impressionante igreja de estilo gótico que é um dos principais cartões postais da cidade. Outras atrações incluem o Parque do Caracol, com sua famosa Cascata do Caracol, e o Alpen Park, que oferece atividades de aventura. A combinação de beleza naturais e atração turística faz de Canela um destino imperdível. Então, essas cidades não oferecem apenas a rara chance de ver a neve no Brasil, mas também proporcionam uma experiência cultural e gastronômica muito rica, tornando-se um destino perfeito para quem busca explorar as belezas e peculiaridades do inverno brasileiro. E se assistiu esse vídeo até aqui, agradeço. Se puder clicar no like, se inscrever no canal e ativar o sininho, agradeço mais ainda. E aí, sua cidade é fria? Qual lugar você gostaria de conhecer desses? Deixe aí nos comentários. Falou galera, até a próxima então. Valeu, fui!